Defendendo essa cambada, eu tô falando aqui pra você, faz quanto tempo isso? Gente, acorda, gente, acorda! Né? Esse negócio de CPI, esse troço não vai dar nada aí, irmão, daí não vai sair... Quanto tempo eu tô falando isso aí, pra vocês? Agora, nós precisamos, nós precisamos conviver com isso, porque nós vivemos num país teoricamente democrático, onde teoricamente a democracia vai... Não é, irmão? Da democracia vai prevalecer, tá entendendo? Agora, os caras estão tudo com o cu na serpa, ela é na seca, essa é a verdade. Entendeu? É a verdade. A Soraya tá dizendo aqui no Twitter que o Deltan já postou que rompeu com o Moro, eu também duvido. Eu também duvido. Duvido. Entendeu? Agora eu tô aqui tentando notícia. Você quer que eu minta pra você? Eu não posso mentir. Entendeu? Eu não posso mentir pra você, eu tenho que falar a notícia. Então eu tô lendo notícia pra você, eu tô tentando... Então, agora... Ah, irmão? A CPI Pizza, lá não vai vir nada de bom de lá, irmão. Entendeu? Então, a gente precisa conviver e a gente precisa aprender que o mundo em que eu e você vivemos é um mundo duro. Entendeu? Duro. Entendeu? Agora, ano que vem tem eleição de novo, você vai votar em quem? Você vai votar no partido que vota contra você, lá no... Quem é que elege os caras? São os vereadores. Quem vai votar pra vereadora é você. Não é? Então, se a gente continuar com essa história aí, né? A gente história, eu não posso... Neste momento aqui, nós não estamos lendo nenhuma carga psicografada. Eu vou ler depois. Eu vou ler depois. E você vai ver que... Que... Que, né? Que o que foi apontado de fato aconteceu, né? Agora, o mundo que a gente vive não é um mundo... Hã? Irmão. Não é um mundo fácil de viver. Entendeu? Não é fácil de viver, irmão. Porque eu já disse pra você, eu disse ontem, vou dizer hoje de novo. O interesse desses caras não é você. Os políticos não estão lá... Irmão. Os políticos não estão lá pra defender você. Você precisa aprender isso. Então, quando você vem com essa conversinha de direita pra cima de mim... Ah, mas eu sou de direita... Eu sou não, irmão. Eu não sou não. Olha lá, pelo jeito aí, parece que os senadores do PL... Senadores do PL, do Valdemar Costa Neto, votaram aí em peso. Entendeu? Votaram em peso pro que o ministro Flávio Dino fosse pro STF. Pro PL, que é da direita. Que você votou. Eu votei. A maioria das pessoas. O meu, né? Não sei em quem ele votou. Eu votei no senador Oriovisto. Foi nele que eu votei aqui no Paraná. Eu não sei em quem ele votou. Entendeu? Eu não sei. Mas se ele votou, a culpa é minha também. Eu votei no cara. Aí agora eu vou jogar responsabilidade em cima de outras pessoas. Eu tenho que assumir a minha. Eu assumi. Já disse aqui pra vocês. Eu que eu falo, eu assumo. Não fui desmamado com garapa. Não devo nada pra ninguém. Então você tem que aprender isso. Sem mimimi, irmão. Sem mimimi. Entendeu? Então se você votou no teu senador, ele foi bem lá, brigou. Bença pura. Legal. Agora, a gente vive num mundo de impiedade. De ímpios. Não é isso, hein? Não adianta. Eu falei ontem até. Quando eu fiz o comentário aqui sobre o post do Nicolas. Vocês lembram que eu falei? Eu disse que você é muito inocente. Achando que os pastores, os dirigentes de igreja, não é? Vão votar contra o ministro Flávio Dino porque ele é comunista. Que inocência, irmão. Jamais vai acontecer. Entendeu? Eles não estão lá porque estão preocupados com a população nem com ninguém. Infelizmente. Quanta gente aí votou no... Ah, o teu pastor entrou na Igreja Universal, por exemplo. Entrou nas igrejas e falou, ó, vota lá no nosso candidato. E todo mundo votou, ah, vamos votar. O cara da igreja, o cara foi lá e pau. Todo mundo. Entendeu? Então, irmão. Vamos ficar de boa aí. Respira. Respira hoje ainda é quinta-feira. Amanhã é sexta-feira. Amanhã você tem que trabalhar do mesmo jeito. Entendeu? Amanhã você vai ter que ir trabalhar do mesmo jeito. Amanhã você vai ter que levantar cedo do mesmo jeito. Ok, irmão? Amanhã você tem que almoçar do mesmo jeito. Tomar café do mesmo jeito. Então, para de dar piti. Aí, né? Levanta a cabeça e vamos caminhar. E se quer que eu vou dizer mais uma coisa para você, talvez você vai ficar até brabo com o que eu vou te falar. Entendeu? Você vai ficar até brabo com o que eu vou te falar. Mas eu vou falar uma coisa para você que eu penso. Eu, para mim, eu achava que o ministro Flávio Dino não ia entrar. Eu, para mim, achava. Minha opinião. Ok? Mas veja que eu estava errado. Agora eu admito as coisas que eu falo. Porque a minha opinião. Eu tenho direito de tê-la. Ou não? Eu tenho direito de tê-la. A minha opinião. Eu achava que ele não ia entrar. Mas ele entrou. Ok? Até com uma folga. Uma certa folga, hein? Vamos colocar assim. Né? Então, muito bem. Agora, você acha que o ministro Flávio Dino vai ser diferente do ministro Alexandre de Moraes, do ministro... Quem mais? Rosa Weber, que ele entrou no lugar. Você acha? Irmão. Ah, o ministro Dino é comunista. E o ministro Rosa Weber era o quê? Era o quê? Eu te pergunto. A ministra Rosa Weber. É? Então, para, gente. Para. Para de dar petir aí. Entendeu? Para de dar petir. O povo é muito inocente, irmão. Então, eu... Na minha opinião, não vai mudar nada. Não vai mudar nada. Na minha opinião. É simplesmente mais uma pessoa de esquerda que vai assumir um lugar aí. É... No Superior Tribunal Federal. E vai cumprir lá o seu papel. Espero que bem. E não tem o que você fazer. Você quer pior do que o Fachin? Todo mundo... Eu lembro quando fizeram a campanha para o Fachin entrar, irmão. Ministro Fachin entrar. Você viu que ele desapareceu, né? Nunca mais se ouviu falar no Fachin, né? Você presta atenção nisso aí. Ele era aqui... É... 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 E foi uma... Nossa, que legal. O cara do Paraná, ministro. O cara é professor de direito. O cara é bom. O que é que ele fez? Ele descondenou... Ô, Lula. Ele só fez uma coisa. Uma vez o suficiente. Entendeu ou não? Então, você... Você vai falar... Ah, mas o Flávio Dino... Para, cara. Vai ser mais um que tá lá. Entendeu? Mais um que tá lá. É... É... Só isso. Não é nada. Trocar... Na minha opinião, foi 6 por meia dúzia. Na minha opinião. Entendeu? A diferença é que o ministro Flávio Dino fala mais holofotes, né? Político. E a Rosa Weber não é. Mas pra mim é a mesma coisa. O voto dele vai ser igual dela. E igual. Não vai mudar nada. Entendeu? Então vamos caminhar, gente. Vamos caminhar. Deixa de ser criança. Para de ficar chorando. Cresce. Né? Vamos pra frente. Porque todo mundo é adulto. Todo mundo tem que trabalhar. Correr atrás. Amanhã é outro dia. Ok, irmão? Amanhã é outro dia. Né? E a gente vai ter que discutir isso num outro momento. Que não é agora. É um outro momento. Que não é agora. Entendeu? Depois aí a gente vai conversar sobre isso. Vamos pra frente. Gazeta do Povo. Condindo no STF. Sete dos ministros da corte passam a ser indicação de petistas. Terra Brasil Notícias. Brasil termina 2023 com o segundo maior juro real do mundo. Gazeta do Povo. Farid Ali. Deus te abençoe. Governo Lula paga 10 bilhões. Escute isso aqui. Em emendas parlamentares antes de votações importantes no Congresso. 10 bilhões de reais foram pagas em emendas para os senadores votarem a favor do governo. 10 bilhões. Entendeu? 10 bilhões, irmão. É muito dinheiro. Ok? Em emendas para o senador destinar aí para as suas cidades que votaram neles. E aí todo mundo fica feliz. Ai! O senador fulano de tal mandou um dinheiro aqui. Vamos construir a ponte. Na próxima você vai votar nele de novo e acabou, irmão. Entendeu? E acabou, irmão. E é assim que funciona. A roda vai continuar virando. Enquanto o povo não acordar, a roda vai continuar virando desse jeito. Né? Revista Oeste. Vamos para frente aí, ó. 4 em cada 10 brasileiros vão usar 13º para pagar dívidas. É. Eu acho que é mais que isso aí, né? Gazeta do Povo. Glaze dispara contra Campos Neto e diz que ele prejudicou o Brasil neste ano. Será? Terra Brasil Notícias. Último minuto. Polícia Federal cumpre mandado de busca contra suspeito de invadir conta de Janja. O guri foi preso. 17 anos. O guri que invadiu a conta da Janja, parece que tinha 17 anos. É PT roxo. Anti-Bolsonaro. E parece que não gostar é meio mágico também, guri. Ele já sumiu, já vai sumir aí também em quem entrou lá. Né? O guri aí, tá preso já prendendo o guri. Terra Brasil Notícias. Vamos lá. Agora, Polícia Federal vai às ruas e faz mega operação. Contra o PCC. E plano de ataque a autoridades. Lembra o que o pastor falou aqui? ei. É isso aí.